Música Tamo junto pessoal, nessa linda manhã de segunda-feira, iniciando a semana aqui na minha horta Ontem uns meninos plantaram para mim, ontem não né, foi no sabadão, os meninos plantaram aqui para mim As minhas mudinhas de cebolinha da fina, da raiz vermelha É um experimento que eu estou fazendo aqui com uma nova, vamos dizer assim, uma espécie de cebolinha Para plantar aqui na nossa horta, para quê? Para ter as mudas e mandar para vocês E agora, um detalhe direto da minha horta, então não vou deixar faltar a muda delas para mandar para vocês Plantamos, os meninos plantaram meio toceirada né, com bastante cebolinha, uma toceira grande Não foi aquele que plantou de uma em uma, mas enfim, vamos esperar para ver o resultado dessa cebolinha aqui Para vocês acompanhar com nós, e quem quiser, quando estiver pronta, pode fazer o pedido aí Que eu mando mudas para vocês aí, para qualquer lugar do Brasil Uma qualidade de cebolinha diferente, que é, todo mundo fala né, a cebolinha da raiz vermelha Porque ela era mais resistente, era mais resistente a muito sol, a muita chuva, sabe? Resistente a praga, não é sensível igual às outras cebolinhas E enfim, vamos fazer todo esse experimento aqui na nossa roça agora E eu quero falar também um pouquinho dos produtos que eu tenho para vender para vocês Eu tenho um flumezinho que eu entrego para todo quanto é lugar do Brasil Para passar na cebolinha, ele é um herbicida né, que ele mata o mato na cebolinha Você pode aplicar por cima da cebolinha aí, pessoal, aplica aqui sem problema nenhum Para controlar as ervas daninhas da sua roça aí, eu tenho para vocês Tenho também o Afalon por litro também, tenho para vender para vocês Chama aí na descrição, passando aqui o nosso contato Que dá negócio, o Afalon você pode usar no coentro, na salsa, na sua cenoura também Que é de ótima serventia, que eu tenho direto daqui para vocês Para qualquer lugar do Brasilzão aí que você chamar, eu atendo e envio pelo correio Vamos dar um giro aqui pela minha hortinha, ó, a couve High Crop Está vendendo aqui, os meninos estão colhendo, estão vendendo Eu plantei aqui para vender para eles aí e está dando negócio No comecinho, quem acompanha o nosso canal e viu que estava meio devagar para vender Ninguém queria e tal Ia passar o tobata por cima, eu falei, não, vamos plantar tudo de cebolinha Não, pelo amor de Deus, vou usar a sua couve, não sei o que Então, está colhendo, está saindo E agora, vamos fazer o experimento com a cebolinha Te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o agronócio Segue o nosso Facebook lá Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do nosso Facebook A nossa página lá, vou começar a trabalhar bastante agora com o Facebook também Para poder oferecer os produtos Quem me conhece sabe aí, eu tenho semente de alface Crespa brida, que é o que a gente planta aqui Uma qualidade resistente que você pode ter aí na sua região também E tudo o que você precisar de roça, de horta Fala comigo, me chama no WhatsApp que a gente dá um jeito Eu pego por aqui e mando para vocês aí Eu arrumo quem arruma para vocês na sua região Enfim, vamos sempre bater num papo aí, tá bom? Quero mandar um abraço para o Júlio, para o Breno, para o Beto Aí, ó, tamo junto Um abraço para todo mundo que curte a nossa página aí Que bate um papo comigo aí, direto Um abraço também para o Tico, aí Tico Tamo junto aí, o Tarcísio, o Walter Walter lá do Piauí também, tamo lá Conhecemos o pessoal do Piauí lá, meu primo Mora por lá, gente fina pra caramba Criapestos, o que quer fazer, um monte de coisa lá Então, tamo junto, tá bom? Enquanto isso, vou dar um girinho por aqui E vocês, curtem o nosso vídeo Valeu! Ó, o que eu falo, que eles plantaram com a torceira grande, tá vendo? Tem bastante Nessa cebolinha, qual é a vantagem dela ser fina assim? O peso dela, ela é leve Sendo uma cebolinha leve Eu consigo mandar bastante mudas pelo correio Porque o correio cobra pelo peso, né? Então, a mudinha miúda assim, ó Levinha, dá para eu mandar muito para vocês E se vocês plantarem de um em um tainho Aqui, por exemplo Aqui plantou Tem um, dois, três tainho, tá vendo? Aqui Um, dois, três, quatro, cinco tainho Se você tirar de um em um Você consegue plantar Ela vem, vai entorcerar Vai virar uma muda para vocês E vocês vão poder encher a roça de vocês aí Entendeu? É? Vai ser bom negócio Tenho certeza que sim Aqui está a couve high crop Sem agrotóxido Nenhum furinho, tá vendo? Opa, achei uma joaninha aqui Joaninha é bonita, mas Não é bom na roça Aí, aqui do lado a cebolinha São dez canteirinhos que eu tenho aqui, tá vendo? Vamos ver Depois que essa cebolinha levantar Se dá para plantar um tainho Estava pensando em um rabanete no meio Mas Não vou prometer Vamos deixar Essa cebolinha firmar Para ver O que Eu vou fazer aqui Mas, olha Canteirinho bonitinho, né? E é um canteiro grande Essa daqui é como está A minha roça hoje Nessa segunda-feira Aqui, olha No Alto Tietê Mogi das Cruzes Estou vendo o seu João ali Que está colhendo alguma coisa Eu vou aproveitar Vou lá Bater um papo com ele também Seu João Acabou tudo aqui Acabou tudo Já tem barro, mato, água Penilongo Mas tem uns carros para colher ainda É É, tá bom ainda Seu João É tipo a sobra, né? Que o senhor está colhendo Aqui, olha Já tinha Catação já agora Catação Isso aqui já Outra vez Olha aí E alface Mesmo na catação, né, seu João? Está dando preço, né? Está dando Então, uma barra de 80 reais 80 caixa? Olha aí E está difícil achar também, né? Que o pessoal não tem, não Não está tendo Por aqui, não? Não está tendo Por aqui, não Não tem mesmo, não Está trazendo fora Boa, seu João Aqui, olha Um desse aqui, por exemplo Dá para consumir tranquilamente, né, senhor? É Vai passar o teu bato aqui Plantar o que depois, seu João? Não, aqui nem vai Alface, cebola Alface, cebola O que tiver para plantar Aqui vem, né? Ali já é cheio de alface Olha ali, olha A racinha bonita, né, seu João? Aqui tem alface Boa Vai virar tudo aqui Só deixar aqui para semente Ah, isso é o que? Salsa? Salsa Pendoa, né? É Porque a salsa pode Pendoa 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 Rápido Aqui, olha Tá vendo? A salsa pendoou Isso daqui Vai Eles vão cortar Vai virar um Uma espécie de Como é que faz, seu João? Uma casquinha, né? Que depois você bate e sai a semente É Aí Após a semente de salsa Direto da roça Aqui é comum, pessoal Fazer isso, né, seu João? É Aqui é bem comum, pessoal Tirar a semente de salsa Da roça Já o coentro não consegue fazer Por que, seu João? O coentro também tira Tira também, mas o menino estava falando Que você tira a semente do coentro O coentro não vinga Vinga sim Vinga sim Vinga sim? Ah, o pessoal lá de Santo Anjo estava falando Ah, não sei Porque se tirar o maurinho Que você Que você sabe Sempre tirou Tirou e vingou É, coentro Aí, ó Tá bom Pode tirar a época, né? Tem a época, né? Tem a época pra você tirar Eu não posso deixar Olha, seu João Olha o cão de guarda dele aqui O cachorro que eu boto tá atrás Tá, né? Vai sair na grobo Boa Aqui, ó Não posso deixar de mostrar pra vocês A plantação de couve-manteiga Aqui eu tiro muda delas pra vocês, ó Aqui, ó Mudinha de couve-manteiga Grande, né? Eu mando pra você Pra todo lugar do Brasil Essa daqui tem que ser entregada via Sedex Porque não pode ficar muito tempo Na caixa Mas, ó Tá vendo? Ah, Marcos, tá cheio de mato Essa aqui é pra muda mesmo É pra muda Pra plantar Aqui na roça E pra mandar pra vocês Olha o tamanho da muda Uma muda dessa aqui Você planta 30 dias Tá colhendo A novidade Você colhe Ela cresce Você vai colher mudas Dessa daqui Vai poder encher a sua roça aí De uma couve Diferente Talvez você tá aí Ah, Marcos, a couve daí É diferente daqui Então faz um experimento aí De repente ela vinga bem Na sua região aí E você vai ter um produto Diferente Pra vender pros seus clientes Aí, ó É uma oportunidade Estamos juntos aqui Pra oportunidades também Ó Essa daqui, ó Chegou aí Vai chegar meia amarelada Meia murcha Ah, Marcos, chegou meia amarelada Meia murcha Planta na terra Coloca ela aqui, ó Rega Se você quiser Põe no copinho Rega Deixa ela Pegar a força e crescer Pra botar na terra Mas pode pôr na terra direto também Que dá certo Muita gente No Brasil todo tem couve aí Lá na horta do Rogério Tem couve dele aí Eu falo pra ele Eu falo, ô Rogério Sua couve é famosa no Brasil inteiro Porque já mandei até pra Paragominas Lá bem Bem lá em cima do nosso mapa Seu João Oi Valeu por me receber aí Depois que dá uma passinha Eu levo lá pra você Olha Agora já Dá pra levar aí? Não Daqui a pouco eu pego um aí Leva Baixa um braço Que eu vou tirar uma caça Vai, né? Tá bom Valeu por me receber aí Seu João E vou Vou dar uma chegada por lá Beleza Obrigado aí Tudo de bom Você luta de carro Luta de carro E tá tudo certo Aria Tá tudo certo Tchau, tchau, tchau.